Olha, desconfiado, tranquilo, assim, gente Eu já fui muito, muito, até ela, mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Nossa graça me entrou presente no passado Nossa graça me passou, ela já sabe como é Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Se ela me espirra por ti, eu faço ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Contente pra mim, o que você jura pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, ela gosta que repare no cabelo dela Foi por um bris, mas fui capaz de ser o que ela sempre quer Faça ela feliz Sabe aquela menina sentada ali Tem um olhar desconfiado, tão inocente Eu já fui muito, muito, até ela, mulher Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Nossa graça me entrou presente no passado Tem um sonho de uma sopa É o que ela já sabe como é Eu sei que agora ela deve tá olhando de lá Se ela desviar contigo, faça ela feliz Faça ela feliz Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, que você jura pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, gosta que repare o cabelo dela Foi tão triste, mas nunca vai ser o que ela sempre quis Cuida bem dela, você não vai conhecer alguém melhor que ela Promete pra mim, que você jura pra ela, você vai cumprir Cuida bem dela, gosta que repare o cabelo dela Foi tão triste, mas nunca vai ser o que ela sempre quis Faça ela feliz Foi tão triste, mas nunca vai ser o que ela, você vai cumprir Foi tão triste, mas nunca vai ser o que ela, você vai cumprir